Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de bioquímica da UCS. Uma pesquisa divulgada em agosto desse ano, é 2016, tá gente? O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, revelou que aproximadamente um terço das crianças brasileiras com menos de dois anos tomam refrigerante ou suco artificial. Caramba, estão botando na mamadeira refrigerante e suco artificial, parabéns! De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os refrigerantes e os sucos artificiais são ricos em açucares, principalmente a sacarose e a fórmula que está escrita aqui embaixo na forma cíclica, né? E contraindicados para crianças nessa faixa etária. Atualmente a obesidade infantil é um problema mundial e o Brasil não foge à regra. O consumo em excesso, essas bebidas, pode levar ao diabetes na adolescência e na fase adulta. Então, por favor, não dê refrigerante ou suco artificial para os seus filhos pequenos, né? Uma das principais substâncias químicas encontradas na bebida é a sacarose, cuja estrutura química encontra-se representada a seguir. Então, o que geralmente a gente sabe da sacarose, né? Que a sacarose tem a fórmula, né? Para quem não sabe, C12H22O11. Então, essa formulazinha aqui, C12H22O11, pô, é importante, né? E, além disso, você já ouviu falar que a sacarose é formada pela glicose e também pela frutose. Então, acho que seria legal você saber, né? Ó, a glicose, para quem não sabe, também tem a fórmula C6H12O6. E, só por curiosidade, né? A frutose também tem a fórmula C6H12O6. As duas têm a mesma fórmula. Então, se as duas têm a mesma fórmula, né? Elas são isômeras. E é isômero de função, porque a glicose tem o aldeído, né? E a frutose tem uma acetona. Claro que na forma cíclica, assim, você não consegue ver, tá? O que a gente consegue deduzir aqui é que a forma cíclica que forma um hexágono é da parte da glicose, tá? Essa que seria a parte da glicose. Enquanto a forma cíclica que forma um pentágono aqui é da frutose. Então, pentágono aqui, né? É frutose, beleza? Isso envolve a ciclização. Mas aí, se tu quiser isso, cara, me avisa ali. Deixa um comentário em alguma coisa que a gente trabalha com ciclização desses carboidratos. Bom, detalhezinho. Como a frutose, né? Ela tem cetona. Vamos botar aqui, ó. Ela tem cetona. A cetona, ela não sofre oxidação. Então, a cetona é um açúcar não redutor, tá? Como a glicose, né? Ela tem uma função chamada aldeído. E por isso que elas são isômeras de função, porque mudam a função. O aldeído sofre oxidação. E como ele sofre oxidação, ele é um agente redutor. Então, ele é redutor. Consequentemente, a sacarose também vai ser redutor. Só que tem um detalhezinho aqui que eu gostaria que tu prestasse atenção, porque é assim, ó. A fórmula da sacarose é C12H22O11. E da glicose e da frutose, né? Se tu somar as duas, fica C12H24O12. Então, pra gente quebrar a sacarose, né? Tem que ser com uma molécula de água. Tem que ser uma hidrólise. Tanto que pra juntar a glicose e a frutose, é o contrário, né? Pra juntar elas, a gente... Pra formar a sacarose, a gente tem que tirar uma molécula de água, né? Senão, não tem onde juntar um carbono no outro, por exemplo, né? Então, ocorreu aqui uma condensação. Então, em relação à sacarose, agora que tu já tem uma certa consciência disso, né? Considere as proposições abaixo. 1. É um açúcar redutor? Essa parte é verdade, né? Porque ela sofre oxidação, então é. De forma molecular, C12H22O11? Sim, a gente meio que decorou essa fórmula aqui, mas tu poderia contar os átomos aqui também, tá? Que não pode ser hidrolisado por soluções ácidas diluídas? Pode ser hidrolisado, sim. A hidrólise é bastante feita, né? Tanto que a primeira parte da fermentação da sacarose, da uva, por exemplo, pra fazer vinho, passa pela hidrólise da sacarose pra depois ter a fermentação da glicose. Bom, 2. Então, 1 correto, tá? A 2. É solúvel em água? Sim, é solúvel em água, né? Porque elas têm várias aqui. Tem vários OH, 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 OH. Então, como é solúvel, solúvel em água, né? É porque ela faz ligação de hidrogênio com água, tem vários OH. Então, isso é devido ao rompimento de ligação entre as unidades de glicose e frutose? Não, não é porque tu quebrou uma ligação que vai ser solúvel, né? A gente não quebra essa ligação quando a gente coloca, por exemplo, a sacarose na água, né? Não ocorre essa quebra. Ela continua ali, doce, e continua na forma de sacarose, e é muito solúvel assim. Então, essa quebra não tem, beleza? Eles viajaram. É um disacarídeo? Sim. Por que a gente chama de disacarídeo? Porque é formado por dois monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos? Esses dois aqui, né? Glicose e frutose. Então, a gente junta dois monossacarídeos. Tem um disacarídeo. De caráter polar, sim, se dissolve na água, né? Como a água é polar, a sacarose também vai ser polar. E que apresenta na sua estrutura apenas átomos hibridizados na forma sp3. Sim, esse carbono aqui, toda vez que ele tiver apenas ligações simples, a gente diz que ele é sp3, então é verdade. Se o carbono tivesse, por exemplo, uma dupla e duas simples, aí ele seria sp2. Se ele tivesse duas duplas, né? Ou uma tripla, ele seria sp. Como a gente não achou nenhuma dupla, nenhuma tripla aqui, né? Repara que todos os carbonos aqui têm quatro ligações. Então, sp3, até porque tinha que ter pelo menos uma correta, né, gente? Então, a tripla está correta. Nossa resposta é a letra C de Campeche. Beleza? Bom, gente, valeu. Muito obrigado aí pelo vídeo. Obrigado por estar assistindo aí. Esse vídeo é o primeiro vídeo que eu estou postando após receber a habilitação para o super like, né? O super thanks ou valeu demais. Que é quando você pode dar uma grana se você gostou muito do vídeo, tá? Então, estou muito feliz. Forte abraço, meus estudos. Tchau.